Oi meninas, hoje é dia 8 de 1 de 2019, chegou o grande dia da Alice chegar nesse mundo, são 7h14 da manhã, vou sair de casa agora, minha pequenininha tá ali dormindo, já fui lá, enchi ele de beijos e vou agora buscar ela. Minha cesárea tá marcada pra meio dia, se Deus quiser vai dar tudo certo, depois eu mostro ela pra vocês, se for ver já tá próximo. Acabamos de chegar aqui no quarto, a ansiedade já tá tremenda, ó. Por enquanto o nosso quarto é em formaria, por enquanto a gente tá sozinho, mais tarde vai chegar outra pessoa pra ficar comigo, vou mostrar pra vocês como que é o quarto. Aqui é o banheiro, tem um espelhinho, aqui é a poltroninha, eu vou ficar nesta cama aqui, ali tem duas janelas, a moça que chegar vai ficar nesta outra cama. Aqui é o armário, tem dois armários, as minhas coisas já estão aqui e a parte de cima fica pra moça e tem duas gavetas aqui. Aqui é a porta, aqui já tem um carrinho. Aí aqui tem as poltronas pras visitas, né? Pode entrar quatro pessoas por vez. Aí tem a televisão pra gente tá dividindo, né? E o meu leito é o 11A. Eu tô do ladinho do quarto que eu ganhei o Gabriel. O Gabriel eu ganhei no 9 e agora a Alice vai ser no 11. Tá bom? Então esse é o tourzinho pelo quarto. Esse quarto é a enfermaria, tá? No Hospital São Cristóvão. A enfermeira já veio, já colocou o meu acesso. Já estou no soro. E eles falaram que o parto tá previsto pra meio-dia. Se a médica chegar antes, pode ser que aconteça antes. Ou se ela atrasar um pouquinho, o parto vai atrasar mais um pouquinho. E falaram que vieram pedir autorização pra quando a neném nascer, ela passar numa televisão que tem do lado do berçário. Aí na hora que estiverem cuidando dela, assim, na incubadora, limpando a neném, aí já transmite pra família que tá ali esperando. Então achei super legal, porque na do Gabriel não tinha isso. Na do Gabriel foi... a minha família viu, né? Na hora que ela tava... Na hora que ele já tava lá no berçário. E agora não. Já dentro da sala de parto, eles vão mostrar ela, mostrar o peso, tudo antes dela chegar lá no vidro pra eles poderem ver. Achei super legal. E o maridão tá ali comendo. Meninas, tem mais uma coisa super diferente aqui. Quando eu ganhei o Gabriel, depois do parto, eu fiquei lá na sala de recuperação. Aí depois que eu vim pro quarto, que ele veio junto comigo. Veio junto comigo não, né? Na verdade ele chegou depois. Assim que me colocaram na cama, tudo um tempinho depois o Gabriel chegou. Agora tá diferente, ó. Ai, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui tem um top. E a bebê, ela vai ficar nesse top. Então, tipo, quando ela nascer, na hora que eu for pra sala de recuperação, eles vão prender ela aqui dentro do topzinho. E ela vai ficar mamando. Então, ela vai ficar o tempo todo comigo. Achei muito fofo. O top vai até aqui embaixo. Ele é bem compridinho. Aí ela vai ficar dentro de mim. Tipo, um teu guru. Achei super legal. Porque na dele não teve. Ó, aqui por debaixo do meu silvato dá pra ver. É um top todo azul marinho. E ele vai até aqui embaixo, ó. Até aqui mais ou menos. Super legal, amei. Toda hora vem as enfermeiras aqui perguntar do que eu tenho alergia. Porque eu tenho alergia de muitos, muitos, muitos remédios. Então, tipo de pirona, colistina, S, atroverona, Dorflex, Dramal, Poscopan composto, atroverona, um monte que tem alergia. Aí toda hora elas vêm aqui perguntar e anotar nos papel. Já anotaram um monte de papel que eu tenho alergia. Pra quem eu chegar perto, já saber que eu tenho alergia. Fora isso, eu tenho aqui as pulseiras, ó. Tem as pulseiras no meu braço. Que mostra as minhas alergias. Uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tava em pânico. Ficou muito medo desse acesso. Porque acesso pra cirurgia dá bastante. Porque é uma agulha bem grossa. Na gravidez do Gabriel, quando a moça colocou o acesso, Doeu muito, 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 muito mesmo. Então, tipo, o que eu tava nervosa pra cesárea era esse acesso. A moça veio e colocou aqui com uma mão de fada que eu não senti nada. Parecia que ela tava tirando sangue, sabe? Um ardidinho assim, mas... Meu marido falou que a agulha era grossa igual. Porém... Eu não olho, né? Quando tá furando, eu não olho. Porém, eu não senti dor. Graças a Deus. Meninas, olha o áudio que eu acabei de receber. Fala, se não é pra se derreter. É um príncipe mesmo. Olha o top que eu falei pra vocês. Ele é bem compridinho. Aí a neném vai ficar aqui dentro. Aí ela fica mamando. É tipo um canguru. Achei super legal. Nunca tinha visto. Pelo menos no primeiro parto meu não teve isso. Então, tá tendo agora. Achei super legal. Achei super legal. Achei super legal. Não, Jesus. Aham, mas é... Meme, a queixada é da avó. Olha a papa da avó. Olha esse papado dela. Me dá, mamãe. Me dá? Me dá? Assim, vai. Ela é maluco, menina. Tirou? Tirou? Coração. Tirou? Tirei o coração. Olha aqui, tia. Tia boba. Tia boba. Tia boba. Opa! Epa! Jesus Cristo, não se engashe não, minha filha! Não me faça susto, não! Hum! Coração meu já fica pulando! Olha o nome de leite! Esse aqui que está assado nela, está assado? Por quê? Assim, aqui a Nath dobra dela? Não, isso aí é de nascença mesmo! Quando ela nasce, ela nasce com essa proteção! Ah, é? Aí depois sai? Isso vai saindo! Conforme dá os banhos, vai saindo! A avó pega... O Gabriel jogava, a avó jogava! Eita, calma! Sem pressa! Não precisa ter pressa com a mamãe! Olha, quando ela dava cada pulo! Quando queria comer, E aqui para a mãe, olha aqui! A barriga da gente torcia! É, está muito engraçado eles dando esses remédios! Oi! Calma! 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 dele sozinho. Vai pro Alice. Ai meu Deus do céu, é porque o coelho ficou grande, enrolou aqui na neném. Segura a fralda. Vai de mal. Vai de mal. Vai de mal. Ele não... Brincando com o presentinho que a Alice dele. Olha o kitzinho que o hospital dá. O álcool gel 70%. Álcool gel não, álcool 70%. A fralda. E um pente. Pra pentear os cabelinhos da princesa. E o bebê tá consertando a cama. E depois vem as outras coisas. Mostra as minhas pernas, senta dentro. Quero mostrar as pernas. Mostra o rachinho dela. Ai meu Deus, que bolota. Te amo, Alice. Te amo, Alice. Te amo, irmã. Menina brava. Como é? Não. Vamos lá. Segundo dia no hospital Na hora que eles levaram o carro todo, eu punxinha celular do exagerado cheirado Na hora que eles levaram o carro todo, eu punxinha celular do exagerado Tchau, obrigada Tchau, obrigada